Opa! Tudo legal com vocês? Percebo que sim, melhor agora porque nós estamos juntos. Eu quero agradecer a todos vocês por nos darem essa oportunidade que realmente é brilhante. Pra você que está na sua empresa, no seu comércio, no seu trabalho, na sua casa, meu muito obrigado pela sua companhia, tá? E hoje eu estou aqui na companhia de muita gente legal, muita gente bacana, pra gente bater um papo, alertar você que está aí curtindo o nosso programa e saber também, você que é um líder comunitário, você que é uma comunidade, o que você precisa, tá certo? Estou aqui também na companhia do meu amigo, o vereador, o Zé Turim, né? A gente vai bater um papo e vai falar aqui do trabalho que ele vem fazendo aí, né? Na Junta Prefeitura e você que está aí também, você pode participar, tá bom? Pode ligar aqui pra gente, fazer a sua pergunta, que você quer saber, tá bom? Muito obrigado, Zé. Tudo bem com você, Zé? Obrigado pela sua companhia aqui com a gente. Quero agradecer a você, Dário, por esse espaço, pra que hoje nós possamos aqui estar apresentando um resumo, né? Um resumo do nosso trabalho na Câmara dos Vereadores de São Paulo, é o nosso primeiro mandato. E estou aqui à disposição, quero cumprimentar aqui o meu amigo do comércio, o Adão, Marcos, também jornalista, doutor Carlitos, tem feito um trabalho maravilhoso, principalmente na área previdenciária. Que legal, né? Estou aqui à disposição de todos, né? E pode contar conosco, tenho uma grande paixão por São Paulo, o mineiro aqui que chegou aos 11 anos de idade aqui na cidade e morei aqui também na região do Jardim Ângela, São Luís, Campo Limpo e hoje moro em Santo Amaro junto com toda a minha família. Sou muito feliz, hoje me sinto muito realizado pelo carinho, não só dos amigos do comércio, como também todos aqueles colaboradores, voluntários e os meus parceiros do trabalho social. Quando a gente fala do social, eu falo que de todo o trabalho social e toda a minha vida que eu sempre fiz, eu fiz com amor e dedicação. E foi através do trabalho social, queridos amigos, convidados aqui hoje no programa, ST Conectado, que acabei indo para a Câmara dos Vereadores. José, eu quero aproveitar o trabalho, então eu quero te fazer uma pergunta. Como você disse, seu primeiro mandato, e quando a gente chegar, como é que funciona esse negócio? Primeiro mandato, é fácil a gente estar ali no primeiro mandato e conseguir resolver o problema que o povo realmente tem? Como é que funciona isso? Na verdade é assim, a gente vai com vários sonhos, vontade de realizar muitos projetos e pela dificuldade financeira, às vezes a gente não consegue fazer aquilo no tempo hábil que a população necessita de fato. Mas eu me sinto bem realizado em relação aos projetos, às demandas atendidas, o nosso papel como vereador dentro do Legislativo é o papel de fiscalizador. E eu não sou aquele fiscal de autuar, eu sou aquele fiscal de orientar, de melhorar a vida das pessoas através da orientação. Quando não é cumprido, a gente tem... Até porque a gente precisa de uma orientação, às vezes, muitas vezes, isso em qualquer família ou qualquer negócio, às vezes a gente está cometendo um erro e a gente nem percebe nem vê que está cometendo um erro. De repente, chega alguém e orienta você, olha, não vai por esse caminho não, porque não é legal aí. Se você for por esse caminho aqui, pode dar certo aqui, aqui, aqui. E às vezes a gente para para ouvir, para escutar e dá certo, né? Tem muito isso também, né? Exatamente. Eu não mudei, de forma alguma, meu jeito de ser, não pelo cargo, mas eu tenho feito mais do que eu fazia como colaborador, como voluntário de social, então hoje como parlamentar, conhecendo a necessidade e a dificuldade da população menos favorecida, aos meus amigos do comércio, que não tem exatamente aquilo que você acabou de falar. Às vezes uma orientação, isso eu tenho feito, e muito, tá? Eu tenho uma equipe hoje, desde assistentes sociais, também com assessores que trabalham diretamente na área da saúde, tem um bom jurídico no nosso gabinete, tem quatro advogados para poder exatamente orientar melhor a população em tudo aquilo que ela necessita. E como é que é hoje, assim, quando o povo chega, porque assim, muitas vezes a gente vê isso por aí, estou te fazendo essa pergunta, porque a gente vê que muitas vezes a pessoa quer falar com o vereador, mas não consegue de jeito nenhum falar com o vereador, porque está ali o assessor, está ali fulano, você quer, não, o vereador não pode te atender agora, ele não está fazendo, o cara quer levar o problema dele, para o vereador, né? Como é que é que funciona isso contigo? Dá para fazer isso ou não? Ou tem que falar com os seus assessores? Como é que funciona? Eu, na verdade, eu trabalho 24 horas, durmo muito pouco, eu falo que eu trabalho mais do que a minha assessoria, eu sou um dos poucos que faço isso, não parei semana toda, ontem estava em agenda, hoje também, amanhã tem os trabalhos da casa, né? E eu gosto, eu falo que o meu mandato, eu falo assim, com muita segurança, que é uma missão que Deus me confiou, porque eu já ajudei muito chegar na Câmara dos Vereadores, ajudei colegas, deputados, e eu nunca pensei na minha vida em querer eu próprio me candidatar, mas chegou um momento que algumas demandas, infelizmente, não foram atendidas, nada pessoal meu, sabe? Mas sim do social, do comércio, demandas que eu venho caminhando a vida inteira, então esse grupo acabou me incentivando, me cobrando bastante para que eu próprio me candidatasse. Eu vou aproveitar aqui, então, eu até fiz uma pergunta para o Adão, que está ali, que é um comerciante que está em Santa Mária, principalmente ali no Lago 13 de Santa Mária, que a gente vê que tem ali, na realidade, hoje, a gente até costuma dizer assim que Santa Mária, hoje, tem menina, gente que tinha antigamente movimentando, né? Porque aquilo ali era lotado de pessoas antigamente, por causa dos comércios que tinha nas calçadas, né? Nas calçadas. E aquilo era bom, ajudava, Adão, você acha que aquilo ajudava os comerciantes, você que sempre foi comerciante ali, você acha que aquilo ajudava ou atrapalhava? Bom, Dário, isso é uma situação muito delicada, porque é assim, nós entendemos que aquelas pessoas que se encontram ali fazendo a sua venda no seu material, eles se encontram ali pela calçada e às vezes até em frente à maioria, em frente à loja, né? Porque é um centro comercial, né? E eles estão ali por uma necessidade, às vezes até, às vezes não, até por uma questão de sobrevivência, porque nós vivemos num país com mais de 13 milhões de desemprego e nós temos a nossa região que não foge, é uma região de uma população muito forte, porque o comerciante, ele paga seus impostos e tem uma concorrência meia bruta, né? Ali em frente. Mas é muito difícil falar sobre esse assunto, porque trata situações muito delicadas, né? É verdade, é verdade. Então, não dá pra gente poder entrar muito nesse campo. Eu penso assim, que todos que estão ali, estão atrás de buscar uma necessidade. E não é fácil. Tanto que tem pessoas que trabalham ali, como você pode observar, quando bate 4 horas da manhã, 5 horas da manhã, nós temos aquelas senhoras da periferia, que elas estão no ponto de ônibus com uma banca vendendo café da manhã e um bolo e essas coisas assim. Por quê? Porque não tem um emprego. Então, ela está obrigada a sobreviver. Às vezes até desagradando o comerciante, mas o que é que ela vai fazer? É melhor ela estar trabalhando numa condição dessa do que estar numa situação invista. Ô, Marcos, e você? O que você acha dessa questão do emprego em si que ele está falando aí? Então, como é que você acha em relação a isso? Nós vivemos no nosso país, algo que em São Paulo, com tudo isso, eu ainda vejo como um município privilegiado. Por exemplo, eu aprecio muito a criatividade dos nossos munícipes. De mais, esse pessoal que foi aqui muito bem citado, levantam muitas vezes de madrugada para vir trabalhar. Eu sou um consumidor deles. Se eu estou passando ali, eu paro com tamanha tranquilidade e consumo ali um café, um chá, um bolo. Nunca tive o menor problema. E por muitas vezes apreciando exatamente o esforço daquele cidadão. Então, você acha assim que se todos nós tivéssemos um pouco mais de participação, vamos dizer assim, você está vendo alguma pessoa vendendo um negócio na rua, mas se a gente tivesse um pouco mais de participação, a gente estaria ajudando no emprego, essas coisas todas? Hoje em dia, nem todos que estão ali estão 100%, me corrija o vereador, se estiver falando algo errado, ilegais. Porque a maioria já se prevalecem de ser um microempreendedor individual. Então, já partem do recolhimento dos seus impostos. Eu, quando as pessoas me procuram procurando emprego, eu já tenho uma veia mais empreendedora. Eu digo, nós temos muitas oportunidades que se a pessoa parar para avaliar, ela vai lucrar muito mais do que com um emprego efetivo. Porque as pessoas se calçam muito na questão do trabalho, pensando no seu FGTS, pensando no seu seguro-desemprego, pensando no seu INSS. Porém, como um microempreendedor, por exemplo, ela tem uma oportunidade imensa de estar legitimada, de ter uma forma legítima de provar a sua renda e ter o seu trabalho sem essa dependência de estar em um cargo. E contribuindo ainda muitas vezes assim para esse grande desafio que a cidade tem em matéria de logística, de transporte, de locomoção. Então, nós temos demanda para muitas situações. Estamos falando dessa específica, mas todas as pessoas têm um talento enorme em outras áreas de manutenção, de serviço, de prestar. São Paulo é muito procurado, principalmente por conta disso. Nós temos demanda para praticamente tudo. Então, quando as pessoas conseguem reconhecer o talento que têm, buscar uma capacitação e buscar um mercado, é excelente. É bom quando você tem um espaço para você fazer esse tipo de coisa, né? Hoje o Marcos até citou ali, porque hoje a maioria dessas pessoas hoje que vivem na rua, ou que fazem um trabalho na rua, elas estão legalizadas junto à prefeitura. Agora, tem alguns que na realidade também, eles não querem buscar isso, né? Tem muitos que na realidade estão ali fazendo um trabalho. É só fazer um adentro, assim, eu digo parcialmente legalizadas, né? Estão recolhendo, porque para eles estarem na rua, eles ainda têm um outro caminho, que é o termo de permissão de uso daquele solo. Ah, é verdade. Então, a gente responde aos inlegais, né? Porque tem esse desafio. Então, por vezes, esses que vendem lanche, por exemplo, eles trabalham num horário, né? Que exatamente onde eles vão sofrer menos com a questão da fiscalização. Aquelas pessoas que não estão legalizadas, que estão num determinado local, porque a gente vê muitas vezes a prefeitura mandar apreender aqueles comerciantes, né? As coisas daqueles comerciantes que estão ilegais ali, certo? Porque às vezes acontece isso também. Isso é porque, na realidade, fica difícil para eles legalizarem e não consertam? Ou porque eles não querem procurar a prefeitura para legalizar? Bem, na verdade, é um tema que a gente conhece bem, até por conta do comércio, né? Que a gente faz parte dele há mais de 30 anos, né? Na cidade toda, hoje, eu garanto para vocês que o número de estabelecimentos que não têm as suas licenças de funcionamento, pode chegar aí a em torno de 70% hoje. Nossa! Tudo isso? É verdade, entendeu? Inclusive, está vindo aí a anistia, já votamos em primeira na Câmara, possivelmente votaremos em segunda até agosto. E essa anistia para regularizar as construções irregulares e, a partir daí, dá oportunidade à população de São Paulo ter as suas licenças, tá? Mas voltando ao comércio informal, ambulante ou ao microempreendedor, como o Márcio colocou aqui, é assim, é muito complicado hoje, é complexo discutir sobre esse assunto. A gente tem um comércio local, comerciante que emprega, paga imposto, que vive nessa crise econômica, política, né? Um momento muito difícil em suas vidas. A dificuldade, não é isso? Para pagar os seus impostos, para conseguir honrar com seus compromissos, seus funcionários, né Adão? Você sabe que está difícil. Em todos os segmentos que eu tenho conversado, principalmente nos últimos seis meses, a reclamação é unânime. Quanto ao comércio, o comércio ambulante, na verdade é assim, quando a ex-prefeita Herodina abriu esses TPUs para esse comércio informal ou ambulante, era para atender as pessoas desempregadas, as famílias que não tinham renda. Daí virou um negócio. Aí passou grandes empresários a investir e ter mais do que um espaço e sublocar. Ah, quer dizer que o próprio empresário já pegava aquele local, né? Para querer ganhar até em cima daquilo e sublocava. Exatamente. Isso, obviamente, não serve para todos. Mas nós temos uma maioria desse comércio na capital sendo explorado ainda por grandes empresários. Diferente do projeto que foi implantado pela ex-prefeita Herodina, que era para cada um ter o seu espaço, o seu box, a sua barraca, para dali tirar o sustento da sua família. E eu te falo isso porque eu fui no ano passado, membro da comissão, da comissão na Câmara dos Vereadores, de uma CPI que nós instalamos lá no Brás, exatamente para investigar as irregularidades que nós temos ainda, tá? E lá hoje nós temos o projeto que já iniciou, que é a construção do SP Compras. É um grande choque popular. E nesse momento, dos quase 4 mil espaços que se tinha ali, 2.493 é o número que eu assinei o relatório, ficou claro que eram famílias necessitadas do seu espaço para o seu bem de sobrevivência. Porém, a maioria, os demais espaços eram explorados, né? Por empresários que havia sublocado, para ter a renda em cima da exploração do trabalho. Então, mas aí a prefeitura não poderia de repente caçar a minha licença e passar para o outro que está... Mas a nossa CPI foi exatamente lá na feira da madrugada, ela foi implantada exatamente para averiguar não só irregularidades como essa, né? Mas como outras também, questão de procedência das mercadorias e tudo mais. E nós temos nas cidades, na cidade de São Paulo hoje, né? Como em todo o país, os imigrantes. Os imigrantes, eles vêm tomando espaço dos brasileiros, né? Ou seja, nós temos aqui benefícios que são destinados a esses imigrantes e o nosso povo brasileiro ficando também fora, ou seja, de ocupar esse espaço na cidade de São Paulo. Eu acho assim, você só pode adotar mais uma criança a partir do momento que você tem condições. Primeiro você tem que cuidar dos seus filhos, tá certo? Aí a partir do momento que você tem condições, você pode adotar mais um. Da mesma forma eu vejo, primeiro vamos contemplar o nosso povo brasileiro que é merecedor desses espaços para o meio de sobrevivência. A partir daí você pode até repassar outro espaço para os de fora. Então, você que está aí curtindo a nossa programação, muito obrigado. Daqui a pouquinho a gente está de volta. Não sai daí não, tá? Continue aí, porque daqui a pouquinho nós sermos de volta. Tchau, tchau.